Música Não é Deus maior que o nosso Deus Nuestro Deus é Deus pelo impossível Hablam as estrelas, ordena o vento e a mar Igual o nosso Deus no ar Não há Deus maior que o nosso Deus De um cautivo a ser um livre vencedor O alma de um herido só ele pode restaurar Igual o nosso Deus no ar És Deus de maravilhas Operando o que lhe impedirá És Deus de maravilhas Que há um herto a se ressuscitar És Deus de maravilhas Puedem lá estar e dar a luz Maravilhas se há sem nome de Jesus És Deus de maravilhas Operando o que lhe impedirá És Deus de maravilhas Que há um herto a se ressuscitar És Deus de maravilhas Puedem lá estar e dar a luz Maravilhas se há sem nome de Jesus Não há Deus maior que o nosso Deus De um cautivo a ser um livre vencedor O alma de um herido só ele pode restaurar Igual o nosso Deus no ar És Deus de maravilhas És Deus de maravilhas Operando o que lhe impedirá És Deus de maravilhas Que há um herto a se ressuscitar És Deus de maravilhas Puedem lá estar e dar a luz Maravilhas Maravilhas se há sem nome de Jesus És Deus de maravilhas És Deus de maravilhas Operando o que lhe impedirá És Deus de maravilhas Que há um herto a se ressuscitar És Deus de maravilhas Maravilhas Que há um herto a se ressuscitar Maravilhas se há sem nome de Jesus Maravilhas se há sem nome de Jesus Maravilhas se há sem nome Nome, maravilha-se a sem nome de Jesus